Vamos aqui, 5280 peru, 6576 pavão, 3924 cabra, 2005 águia, 6990 urso, 4573 pavão, 721 aí da cabra, tá? Na LK, 4880 peru, 2827 carneiro, 5513 borboleta, 8562 leão, 7771 porco, 9553 gato e 795 do veado. Bom, aqui para vocês vou continuar com a mesma coisa, mas não esqueçam da águia, tá pessoal? Não esqueçam da águia aí, tá? Principalmente quando o peru vem na 80, quando o peru vem na 80 ele gosta muito de trazer o grupo 2. Então eu vou até fazer o seguinte, vou até colocar ele aqui, ó. Vou até colocar ele aqui para não esquecer, para depois falar que eu não falei. Então vamos lá, ó, vou colocar ele aqui junto aqui, ó. Tá na 5407. Deixar ele aqui, para senão depois falar que eu não falei. Então vou deixar o grupo 2 aqui também. Né? Os passe às duplas aí eu não vou mudar. Só acrescentar mesmo aí a... Só acrescentar mesmo aí a águia aí, que eu acho que ela pode aparecer depois desse... Desse peru, tá? Atrasados aí, para vocês, não tínhamos o peru. Borboleta, carneiro, galo, porco e o 24, tá? São os atrasados aí da PTV. Luke, peru também não estava. Borboleta, cabra, touro, cobra e o grupo 23. Não aparece mais suas milhares aí embaixo, as da águia. Ah, tá. As extras, né? Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês aqui. Deixa eu... Deixa eu ver se elas estão aqui. Realmente. Então vamos colocar ela aqui, né? As extras aqui, ó. 5208 3008 0705 Deixa eu fazer um negocinho aqui, que ela vai aparecer agora aí para vocês. Então tá aí. As minhas extras, né? Então tá aí. Tá aí então. Só o pediu aí. Eu coloquei aí para vocês, tá? Borboleta já saiu ontem na... No PTV. Eu não marquei, não? Nem estou lembrado. Vou dar uma verificada aqui. Deixa eu ver aqui. Ontem na PTV. Deixa eu verificar aqui, tá? É na correria do jogo do Brasil. Eu não marquei, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ontem foi dia 5. PT. Não, o PTV. Ontem foi elefante. Elefante. É. Foi elefante. Borboleta saiu às 18 horas e coruja. É, porque eu estou olhando aqui e não achei, né? Então é por isso que eu estou olhando aqui e não achei. Então tá certo então. Bom, no geral aí. Peru aqui não tinha. Na Lu que tinha peru aqui, peru com 11 dias aqui. Então vamos marcando... Vamos marcando o peru aqui. 11 dias ele já tinha saído, né? Então é isso. A cruz do dia aí, pessoal. Para vocês aí. 6952, tá? 6952 são os números da cruz do dia. Então obrigado a todos aí. Na PTV aí a gente volta com as informações, tá? Abração aí. Obrigado. É, eu já... Já... Já confirmei aqui já. A borboleta foi na PTN, não na PTV. Tá bom? Obrigado aí a todos. Até logo mais aí. Fui. E aí E aí E aí